Em primeiro lugar, me solidarizar com a situação enfrentada nesse momento pelo vereador locador, que seguramente acabou emocionando a todos, né? Situação difícil que o nosso amigo Berreal passou tão duramente recentemente, então toda a nossa força para você, vereador locador. Eu queria falar sobre, no início da sessão, a vereadora Chiara, e assim, na sequência o vereador Leira também abordou esse assunto, sobre o projeto de lei 251 que está criando aí essas unidades regionais de saneamento e que foi trazido hoje no debate durante a UIT Banascei pelo deputado Rodrigo Agostinho, mas que já está tramitando desde 13 de abril, saiu da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente pelo secretário Marcos Penido, que na minha avaliação vai ter uma ampla resistência, apesar do pedido de urgência, está buscando regulamentar o marco regulatório de saneamento, que é de 2007, a Lei 11.445, e que criou a perspectiva dessas unidades regionais para uma gestão mais elaborada, estratégica, pensando para além de um município propendo. Ao invés da concepção de projetos e da manutenção do caráter público, naturalmente o governo do Dória, sob a orientação aí do secretário que formulou o PL 251, obviamente faz um ensaio privatista, e quando o Rodrigo avalia na reunião de hoje, e aí não tem aqui procuração para defendê-lo, muito pelo contrário, eu interpretei não como algo que ele vê, é uma tradução do que tem sido a gestão da infraestrutura do Ministério da Cidade, do Ministério do Ambiente, pelo governo Bolsonaro, e alguns estados como o Dória, aquilo que lhe interessa e que ele comunga com a visão entreguista, privatista do governo Bolsonaro, ele surva na onda. Então, ao invés do fortalecimento de unidades regionais, que ainda assim se mantivessem públicas, para seguir as diretrizes do marco regulatório nacional, ele, claro, cria esse projeto que enseja a entrega do setor. Tenho a tradução de que é óbvio que a nossa CSEI ainda está no início, mas tenho aqui ainda a mesma concepção do início, de que não é fazendo concessão ou privatização que nós resolveremos a questão não só do plano diretor de águas, como também da gestão e da eficácia do DAI para a resolução dos problemas que aflige a população. Seguramente nós buscaremos e construiremos essa saída, porque aquilo que depender dessa vereadora e sei que de muitos outros pares dessa casa, nós diremos não a um movimento que busque entregar o Departamento de Água Esgoto para a iniciativa privada. Queria fazer só mais uma menção a uma citação. Na verdade, um reparo, vereador, eu não disse, assim como nenhuma das 17 entidades que participou da audiência pública, que somos contra as escolas militares. Eu sou contra a militarização das escolas civis. Então pode fazer quantas escolas militares quiser. Agora, cívico-militar é adentrar o espaço já construído democraticamente, com as conferências, com o debate amplo, com os conselhos municipais, na esfera cívico, inclusive adentrando ao orçamento delas. Isso conta por cenas como essa que a gente vai encontrar aos montes na internet. Eu acho que há um equívoco nessa visão e, na verdade, isso busca o fortalecimento desse saudosismo que ainda impere em alguns setores da sociedade, um saudosismo da ditadura militar, e também acaba levando a uma interpretação que eu particularmente julgo equivocada, equivocada, equivocadíssima, que é da consolidação de uma política pública pautada na violência e no militarismo. Não é assim que se combate violência nas escolas, muito pelo contrário. Esse é um debate extremamente amplo e demanda muito tempo, que seguramente, numa conferência municipal de educação extraordinária, teremos grandes nomes da esfera do município debatendo e aprofundando. Para encerrar, eu quero aqui mostrar a chegada do artigo 18, da vacinação. Eu ainda nem abri, chegou na última sexta-feira, um imenso calhamaço, também com um CD, que também ainda não abri, farei isso a partir de amanhã com a minha equipe, e também discutirei com o Departamento de Apoio Legislativo o mecanismo para tornar, solidarizar esse material para os demais pares dessa casa, porque eu sei que não apenas eu, vários outros vereadores, e possivelmente também a vereadora, possa ter recebido informações e gostaria de ter acesso a esse amplo material. Nesse primeiro momento, ainda no aspecto interno, ainda, Câmara, e agora com a aprovação da lei proposta pelo vereador Miriam, que eu espero que a prefeita Sueli sancione, sem vetos, espero que material como esse sirva para que a gente consiga calcar e seguir o processo de vacinação até que 100% da nossa cidade esteja devidamente imunizada. É isso, presidente, obrigada.